Ah, mano, eu vou morrer porque eu tô sem a me assiste, velho. Você é muito ruim! Caralho! Nossa, tem gente em casa. Mano, sem a me assiste, eu matei esse lixo desse nariz muito quente, seu verme. Você é tipo de uma puta, você é horrível. Mano, sem a me assiste.